Olá, proletariado do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, bora pra mais um vídeo desse canal maravilhoso. Bom, galera, o vídeo de hoje é pra você que, assim como eu, é fofoqueiro. Então, véi aí o Big Brother 21. O que esperar desse Big Brother? A gente tá aqui hoje pra comentar as listas aí. Tentam acertar todo ano quem é que entra. Já temos pessoas bem interessantes, então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like, comenta aqui pra mim sua opinião, se você já tem favorito, o que você acha, quem entra, quem não entra. Fofoca aqui comigo que eu vou lá responder pra vocês. E não esquece de mandar esse vídeo pra mais uma amiga conhecer o nosso canal. Então, bora pro vídeo sem mais demoras. O Big Brother do ano passado foi um Big Brother complexo, né? Tivemos aí cancelamentos, etc. Mas o anterior, que foi o 20... 20, isso. Que foi da Boca Rosa, da Rafa Kalimann, foi um Big Brother que bombou muito. E a receita de sucesso aí que deu muito certo foi colocar pessoas famosas. A gente já sabe que isso dá certo por causa da fazenda, né? E aí, o Boninho, ele pegou essa ideia e vai manter, tá? O que se especula aí é que no Big Brother desse ano vai continuar pipoca e... Pessoas famosas, que eu esqueci o nome, camarote. E vão ter nove famosos e nove anônimos. Mas a gente tem que pensar que... No ano passado, estávamos em plena pandemia. Ou seja, artistas estavam trancados em casa, né? Por conta do Covid. Esse ano, amor, as coisas já voltaram ao normal. Então, Boninho está enfrentando aí pelas fofoquitas que ouvimos na rede social... Uma certa dificuldade de achar pessoas pra entrar no reality. Uma vez que Karol Conká foi muito cancelada. Então, as pessoas também têm esse medo. E também porque elas têm outras demandas, agendas, enfim... Pro próximo ano. Agora, eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Não sei por que Boninho ainda não entendeu que é melhor ele pegar gente anônima que causa... Tipo, pessoas causadeiras, do que essas pessoas famosas, gente. Porque a pessoa famosa vai pra lá, fica com medo de ser cancelada, de perder tudo. E não faz nada. Vai tudo roteirizado. Coloca aqui pra mim a sua opinião. Eu vou botar uma votação lá na aba Comunidade. Se vocês preferem que Boninho bote anônimos ou famosos. Porque eu quero saber a opinião de vocês. Porque eu, pra mim, já cancelava esse negócio de famosos. Porque os famosos entram, todo mundo faz aquele coach lá, que a Rafa Kalima fez. E já entra com as frases tudo pronta e é um saco. Ninguém merece. Era melhor botar a beleza proletária lá que a gente ia causar. Então, vamos pra lista. Todo santo ano, Kéfera, coitada, tá lá na lista como uma possível pessoa pra entrar. E nunca entra, né, meus amores? A bicha não entra. Esse ano, ela saiu aí novamente. Não sabemos se Kéfera estará ou não estará. Mas eu acho que não vai estar, gente. A pessoa já é riquíssima. Não tem pra quê. Outra que sai também todo ano é a Duda Reis. Que já foi aí ex do Nego do Borel. É ex de um cara que tá agora não fazendo, inclusive, expondo ela. Que é o Guilherme Araújo, né? E a Boatis que sim, que não. Enfim. Mas não sabemos se de fato. Duda é uma menina que ficou conhecida aí depois de namorar com o Nego do Borel. E atualmente ela é influenciadora, né? E começou a levantar várias pautas aí de agressão a mulheres, enfim. Então, assim, se ela entrasse, seria interessante pra ela contar, né, mais um pouco desse relato. Só que eu acho que até que ela não poderia por uma questão mesmo de justiça. Eu não sei se ela pode falar do Nego do Borel por causa do processo. Enfim, que os dois têm um contra o outro aí. Uma pessoa que tá toda... Ó, gente. Eu fui catando, assim, de vários fofoqueios. Mas todas as listas que eu vi tinha negra ali. Então, eu acredito que eles querem colocar a negra ali pra se redimir em relação ao que rolou com a Karol Conká. Como assim se redimir? Karol Conká foi uma mulher, uma cantora, uma artista preta. Que foi pro reality, né, pra dar uma alavancada na carreira dela. Pra termos ali a representatividade. E acabou que ela saiu totalmente queimada e cancelada. Então, eu acho que a negra ali é pra ser um contraponto, sabe? É uma cantora, uma mulher muito talentosa, de pele preta. E que eu acho que eles vão colocar lá pra tentar fazer com que ela saia bem, né? E isso demonstra também pras outras edições, pros outros artistas, que pode dar bom. Porque a negra ali também, ela é bem good vibe. Se você vai lá no Instagram dela, ela tá sempre lá fazendo yoga dela, as atividades dela. Então, eu acho difícil ela ser treteira que nem a Karol Conká. Mas, assim, gostaria muito de ver a negra ali no reality. Até porque ela é uma mulher bem reservada. Então, eu acho que seria legal ver um outro lado dela. Ela é uma cantora que já fez parte aí da nossa história em muitos momentos. Então, eu acho que seria interessante aí. E até pra carreira da negra ali, né? Tá um pouco quietinha na dela, dá um up aí. Outra pessoa que eu não sabia que eu queria tanto era o Di Ferreiro. Mas, tem um vídeo que eu assisti. Se vocês quiserem, eu posso deixar aqui, peçam nos comentários. Que o Diva invade a casa dele. O pessoal do Diva Depressão, né? Que é um canal que eu amo, inclusive. Beijo. Nunca vão ver. Beijo. Nunca vão ver esse vídeo. E aí, ele é todo good vibes. Mas, assim, de uma forma muito louca, gente. Ele pega umas coisas na boca da rua, bota dentro de casa. Então, assim, eu gostaria muito. Porque eu acho que ia ser uma pessoa que ia nos surpreender. Mas, não assim, com o Phil, que assim, negativamente, sabe? Mas ia surpreender positivamente. Então, acho que Di Ferreiro seria interessante ali. Acho legal. Outra pessoa que tá muito cotada é a Nayara Zevedo. Toma aqui os 50 reais! Mas ela também tá sendo colocada em todas as listas que eu vi na internet. Mas, recentemente, ela foi lá no Instagram dela e disse, negou, falou que não vai estar, que já tem agenda de shows por ano seguinte fechada. Mas, gente, eu não sei se eu acredito, porque eles são obrigados a negar, né? Quando eles sabem já. Porque famoso sabe antes, tá? Famoso já deve estar sabendo que vai entrar pra se programar e etc e tal. Então, acho que se ela tiver, não iria falar. Mas, eu acho que por essa música aí, toma aqui os 50 reais. E pelas coisas que eu já vi em videozinhos curtos dela, ela é uma pessoa que prometeria causar. Então, eu gosto que a pessoa entre pra causar. Então, eu achei interessante a participação de Nayara Zevedo. O que você acha? Comenta aqui pra mim quem vocês querem que entre, quem vocês não querem que entre, quem vocês não querem ver lá nem pintado de ouro, que é perda de tempo, que eu quero saber a opinião de vocês também. Uma pessoa também que está muito cotada é o Rodrigo Simas, né? Que faz parte daquela família Simas aí, que são vários galantes. É um ator super conhecido da Rede Globo. Já fez vários papéis principais. E eles são muito famosos por serem conhecidos como galantes feios. Mas eu devo dizer que eu fui lá no Instagram dele e vejo, gente. Rodrigo Simas deu um óbvio. Rodrigo Simas está gatinho. E eu gostaria. Eu gostaria, achei ele fofo. Acho que ele ia ser aquela pessoa boazinha, sabe? Na casa. Que ia tentar fazer a paz. Eu acho que entregaria ali alguma coisa pra gente. Eu achei interessante. Agora, a minha torcida já é dessa pessoa, gente. E está cotada para o BBB22, a dona querida Ellen Roche. Pra quem não conhece a querida Ellen Roche, ela começou a sua carreira no SBT como assistente de palco do Domingo Legal, do Gugu Liberato. Também já participou daquele programa que tinha A Praça é Nossa. Aí depois ela veio pra Globo, aí fez algumas novelas, fez também a colinha do Professor Raimundo. Mas ela é sempre conhecida como aquela mulher gostosona, boazona. E ela já se meteu em várias polêmicas aí de pessoas que ela namorou, não namorou, enfim. Eu acho que essa é uma pessoa também causadeira. E essa é uma mulher maravilhosa que eu ia gostar muito de conhecer um pouco mais da história dela. Então, se a Ellen Roche estiver, meu amor, já estou do lado dela. Não importa o que ela faça, meu pano é rosa com glitter. Uma também que está muito cotada é a Lini Riscado. E pra quem não conhece, é a menina aí de todas as cervejas, né? Que faz a propaganda de todas as cervejas. Mas também é bailarina, também é gatíssima, também é musa fitness. E tem essa cota, né, gente? Da pessoa que frequenta a academia da casa. Então eu acho que é muito possível aí que ela entre. Mas assim, honestamente, a minha preferência não vejo graça, sabe? Porque eu acho que parece ser muito de boas, assim... Se bem que tem umas histórias aí, né? Uns boas, uns flechas, umas coisas pra ela contar. Eu não sei. Não sei o que eu penso sobre a entrada de Lini Riscado. Agora, duas pessoas icônicas que estão muito cotadas pra entrar esse ano são o Ícaro Silva. Que, gente, é uma gracinha, gente. Eu sou apaixonada. Ele é ator. Já fez dançando... É... Como é o nome do programa do Faustão? Aquele programa lá que tem de dança no Faustão, né? Dançando 10 estrelas, eu não lembro. O outro é um amigo dele, que é o Jonathan Azevedo. Que também, né? Atua... Enfim, já atua em diversas novelas, diversos filmes. Inclusive, o Jonathan também está em Verdades Secretas, né? Atualmente, que é um grande sucesso aí da Globo. Inclusive, rendendo fofocas, né? Se vocês querem o vídeo de fofocas da TV, comentem aí o que a gente traz pra vocês. Os dois, gente, são gatíssimos. Assim, nossa, qualquer um dos dois me faria muito feliz porque eu ia amar. Ligar a minha TV e ver esses deuses gregos maravilhosos com aquela... Ai, gente, eu ia gostar muito. Então, assim, por favor, Boninho, faça isso pelas mulheres brasileiras. Eu nunca te pedi nada, tá? Outro ícone. E aí, gente? Nossa. Eu acredito que o Boninho não vai chamar. Porque já não chamou o Juju Toddynho, foi pra Fazenda, perdeu. Acho que ele não vai chamar, mas ele deveria chamar. Tem algumas listas que apresentam aí MC Carol de Niterói. Gente, Carol de Niterói é um ícone. Meu namorado é mó otário. Ele lava minhas calcinhas. Tchug, 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 tchug. Ela é perfeita, ela é perfeita. Ela já participou até de um reality show de funkeiras, onde ela entregou muito meme. Se você quiser dar uma olhadinha, busca aí no YouTube, Lucky Ladies. Era incrível, assim. Perfeito. E ela entregava tudo. Gente, os vídeos da Carol de Niterói são assim... Eu sigo essa mulher, eu amo essa mulher. Ela foi pra Europa recentemente. Entregou tudo. Já saiu se apaixonando pelo policial na imigração. É perfeita. É perfeita pra mim. Por favor, espero que ela esteja muito. E também levantaria a torcida pra ela, com toda certeza. Outra participante que tá muito cotada em várias listas que eu vi. Várias, várias. Praticamente todas. É a Lecha. Mas é outra também que já foi no Instagram dela dizer que não. Que já tem agenda lotada. E aí eu fico meio na dúvida, porque realmente Lecha está estourada, né? Ela acabou de lançar uma música recentemente. E eu não sei. Eu não sei realmente se Lecha iria ou não iria agora. Ela disse que não, mas a gente sabe que não pode falar, né, gente? Então o que vocês acham? Vocês gostariam da Lecha? Eu tenho uma grande revelação aqui a fazer. O meu sonho, Boninho, por favor, Boninho. Puxa, Boninho. Não te pedi nada. Só mais um pedidinho. Vai, vai, vai. Aceita. Seria Deolane Bezerra. Gente, pra você que não conhece Deolane Bezerra, é uma mulher causaderíssima. Ela é afinada do MC Kevin, que é um funkeiro muito famoso. Que caiu aí, teve um acidente na Barra da Tijuca em um hotel do Parapeito, né? E depois disso, ela ficou famosa, porque ela começou a brigar aí nas redes sociais com a prostituta que tava lá com ele. Enfim, com outros MCs, com a própria família do cantor, deu várias tretas. E agora, ela tenta aí seguir o legado dele lançando músicas como DJ, enfim. E é uma pessoa, gente, que fala o que pensa, sabe? É uma mulher muito, muito guerreira, mas ao mesmo tempo eu sinto que é uma mulher que já sofreu demais. Então, eu acho que ela teria coisas ali pra nos acrescentar fora, que ela é bem barraqueira. Então, ela ia falar na cara, ela ia mandar na lata o que ela pensasse. Então, seria muito interessante de ver. Por favor, Boninho, pensa com carinho. Nunca te pedi nada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Comenta muito aqui quem vocês acham que entra, que não entra. Se vocês querem comentário do Big Brother. O que vocês estão... Eu não tô trazendo muito da Fazenda, gente, porque a Fazenda pra mim flopou já. Flopou. Mas se vocês quiserem também, comenta aqui que a gente vem trazer pra vocês. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.